Ó gente, esse aqui é o mato, tá? Menino e menina Olha É moletom bem grossinho Tô levado por dentro Todas as calças estão compondo Do um ao outro Todas as calças estão compondo Pega pra mim, por favor Amanda Oi, mamãe, já vou Tá ocupada Pera aí Vou ter que tirar o áudio desse daí Olha só a variedade que tá na caixa, tá bom? Tchau